Ele é Zé, diz que Scooby chamou Jesse para o almoço do líder por estratégia, daí gente, é óbvio né, a gente falou bastante sobre isso né, o Scooby que é o líder da semana, indicou a Jesse para esse paredão histórico, a Jesse voltou do paredão, mal eles sabem gente que esse foi o segundo maior paredão da história do BBB, só perdeu para Manu Gavassi e Felipe Prior né, e o Ele é Zé né, estava falando sobre isso, e depois o Scooby chamou hoje para o almoço. A Jesse, para participar do almoço do líder, que foi a indicação dele, é óbvio que isso foi de uma maneira de botar uns panos quentes ali né, nesse relacionamento dele com a Jesse, que está um pouco desgastado, certo? Durante uma conversa com o Esloveni e Laís no quarto do Lollipop, Ele é Zé, analisou o jogo de Pedro e Scooby e disse para suas aliadas que o surfista chamou Jesse Lani para o almoço do líder por estratégia. Deixa eu aproveitar e avisar uma coisa para vocês, na hora do almoço, na hora que o PA sentou na mesa, ele virou para o Arthur e falou assim, que horas chegou lá do almoço? Aí o Arthur falou, não, você esqueceu que fizemos aquilo que a gente combinou? Disse o Ele é Zé, olha isso, isso deve ter sido sobre chamar a Jesse para o almoço do líder, então a chamada da Jesse não foi genuína, foi estratégia. Disse o Ele é Zé, Islo concordou com o amigo e ainda acrescentou, e o PA falou assim para a Jesse, fui eu que dei a ideia para tu ir, teve isso né, que o PA foi até grosso com a Jesse ali né, mostrou na edição de hoje né, nem sei qual era o contexto ali, qual era o assunto, e o PA foi lá e mandou uma patada para a Jesse né, fui eu que sugeri para você ser chamada para o almoço do líder. Cara, você vê como que eles fazem, eles jogam na cara mesmo as coisas, entende? Porque o Scooby chamou a Jesse né, por ela nunca ter ido no VIP né, a Jesse é a pessoa da história de todos os BBBs que ficou mais tempo consecutivo na Xepa, nunca antes alguém ficou tanto tempo seguido assim na Xepa né, e a Jesse é a única que até agora não esteve em nenhum VIP, gente, demais né assim, meio complicado, ela sempre esteve na Xepa desde o início, será que ela vai ser eliminada sem ir para o VIP? Porque depende da configuração do paredão, a Jesse sai né, dependendo da configuração ali, mas enfim, e o PA jogou na cara dela hoje, que foi ele quem sugeriu que o Scooby chamasse ela para o almoço. Ó, eles estão indo atrás para levar ela para o lado deles na hora da votação, disse a Laís, é, essa semana ela já votou junto, disse o Eli, certo? É, porque o Lollipop é o Lollipop, o outro quarto, eles não são tão unidos quanto o Lollipop, porém, se a Jesse tiver que se unir agora, ela não vai se unir ao Lollipop que está esfarelado, né, se ela tiver que se unir a alguém, ela vai se unir, obviamente, a galera ali do quarto grunge. Música 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 Música